Música Santos, sejam todos bem-vindos a este grande programa. E aí, tudo bem? Depois de um 7 de setembro, estamos em 8 de setembro, em êxtase. Foi isso que eu vi ontem, na avenida principal do bairro Três Barras, onde governador do estado, diversas outras autoridades estavam lá. Nós, aqui da Rede Sim, também presenciamos um grande desfile cívico-militar de 7 de setembro. Agora, pode falar sério. Eu quero, inclusive, opiniões lá do pessoal no nosso WhatsApp 998306060 sobre o desfile de ontem. Você gostou? Vai no WhatsApp e diga, olha, gostei. Gostaria até que se repetisse mais uma vez aqui para nós, que foi de encher os olhos. Gente, a festa foi muito boa. Cerca de 20 mil pessoas passaram pela avenida principal. Eu tenho imagem aí? Se eu tiver, eu gostaria de usar. Vou chamar uma matéria já já, contando tudo. Mas eu via no rosto das pessoas, olha isso aí, eu via no rosto das pessoas a satisfação gigante. E essa arquibancada, que não demorou nem meia hora para lotar, e ficou desse jeito aí que a nossa imagem está mostrando. Vou mostrar muito mais. Eu vou mostrar muito mais. Porque existe um poderio das forças de segurança, que ontem, como se tivessem as cortinas, sido retiradas. E aí, nós pudéssemos ver as forças de segurança com todo o seu poderio, com toda a sua capacidade. Eu estou falando da polícia civil, polícia militar. Atenção, policiais militares que estiveram ontem na avenida, parabéns. A polícia militar muito organizada e mostrou força também. Esse aí é um repórter muito bonito que eu conheço. O governador do estado, ontem, eu vou falar sobre isso também, ele estava condecorando aí. Esse foi um flagrante que eu fiz lá na avenida. Um flagrante do governador do estado, condecorando, ex-combatentes. Teve isso também. E as forças de segurança, aí, ó. Para o nosso deleite, essas imagens são pelo menos espetaculares. José Luiz Silva Santos, olha ele aí, rapaz, na minha imagem. A força da Adesg, não é? Os adesguianos também passaram pela avenida, coisa fantástica. Gente, pode voltar aqui para mim. Depois eu vou falar das escolas. Muitas delas também passaram pela avenida. Eu vou confessar, eu estou muito feliz com o que eu vi ontem, do desfile de 7 de setembro. É assim que começamos o programa de hoje, então. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Antes de contar detalhes do desfile de 7 de setembro, edição, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Tem um monte de gente aqui na minha frente só me dando sinal. Chama isso, chama aquilo, chama aquilo outro. O negócio é o seguinte, teve outro desfile também, não teve? Teve um outro desfile em São Mateus? Então eu vou trazer, porque o povo de São Mateus também me acompanha no Facebook. Um abraço para todos vocês. Mas me parece que há uma insatisfação em São Mateus e o povo resolveu, nesse 7 de setembro, mostrar insatisfação. É sobre tudo. Falaram a respeito de... Ah, coloca aí a imagem. Se tiver, eu já quero trazer moradores lá de São Mateus que mandaram. Olha, falta ambulância. Aí um outro morador carregando essa faixa que eu não consigo ler, né? Tá dizendo ali que vereador precisa fiscalizar. Claro, essa é a tarefa do vereador, não é? É um outro desfile. É 7 de setembro, mas não aqui. O desfile daqui, ele foi muito tranquilo. Aí, ó, água é vida. Fazendo uma menção ao problema da água de São Mateus. Alguém reclamando da saúde lá atrás. A saúde morreu, né? Na fila de espera. O povo em São Mateus mostrou uma insatisfação muito grande nesse 7 de setembro. A cidade ficou parada. A cidade ficou parada. Olha esse cartaz aí. O povo quer água doce nas torneiras. Porque há um problema em São Mateus chamado de salinização da água. Isso é recorrente. Tem muito tempo que eu ouço falar disso. Tem muito tempo que eu ouço falar. E olha que o público foi grande, rapaz, em São Mateus. Olha isso. Essas imagens são de moradores. O número de moradores nas ruas estão estimando aí em pelo menos 5 mil pessoas lá em São Mateus. Foram às ruas. Essa imagem não. A outra. 5 mil pessoas em São Mateus para protestar contra diversos problemas. Isso é comum. É comum que o povo faça isso numa data considerada muito importante. E o povo, não vou falar aqui de causa, né? Nós daqui da cidade de Linhares estamos vivendo talvez um momento diferente. Mas o grande detalhe é que o povo tem direito de se manifestar. Então a gente está colocando isso. Moradores aí de São Mateus que mandaram para mim esse vídeo. Um abraço para vocês. E é claro que, como eu prometi, eu vou atendê-los também. Problemas lá em São Mateus levaram muitos moradores. Milhares de moradores para as ruas para pedir que as autoridades fiquem atentas. É como se o povo estivesse dizendo, gente, olha para nós aqui. Olha para nós que nós estamos precisando disso. É exatamente isso aí. E vou continuar atendendo vocês, viu? Moradores de São Mateus, de Jaguaré, de Jacupemba também. Pode mandar para mim seus vídeos. O WhatsApp está aí, ó. 998306060. Daqui a pouco eu vou falar sobre o desfile de Linhares, que foi uma festa espetacular. Foi uma festa gigantesca, de grandes proporções. Eu vou ouvir também o governador do Estado. O governador do Estado falou com grande êxtase que estava trazendo pela segunda vez para um município fora da capital do Estado. A primeira foi Cariaci, que eu acho que ele vai até dizer isso aí. E fica a sugestão, não é? Para fazer isso em outros municípios. Eu vou esperar uma outra oportunidade de ver isso acontecer aqui de novo, na cidade de Linhares. Eu vou contar já, já. Estamos de volta com o nosso programa Ronda da Cidade. Gente, o negócio é o seguinte, continuem indo lá no nosso WhatsApp e deixa, ó, gostei do desfile de 7 de setembro. Eu quero saber. Depois eu vou dar o resultado dessa enquete. Na verdade, eu estou fazendo aqui uma enquete. Eu quero saber se os moradores gostaram mesmo. Você aí de Soretama também, de Rio Bananal, o Filismino esteve aqui, não é? O prefeito de Soretama também, prefeito aqui da cidade de Linhares, claro que esteve lá. Fez as honras, inclusive, para as demais autoridades. Essa iniciativa aqui é do governo do Estado, trazendo esse desfile, então foi muito importante. Aí eu quero saber. Você que sempre está nos acompanhando, gostou do desfile? Aliás, eu vou trazer detalhes agora. Foi uma festa sem precedência. Foi uma festa grande. Foi uma festa gigante. Reunindo as forças de segurança, que é o foco, inclusive, aqui do programa Ronda. Nós falamos todos os dias aqui da capacidade da Polícia Civil, da Polícia Militar, não é isso, Edição? Falo também do Corpo de Bombeiros, volta e meia, nós temos informações aqui. E ontem eu pude ver, acompanhar um pouco mais da história dessas instituições. Porque o que foi para a avenida não foi apenas a força atual, não foi a história dessas instituições. E como foi importante ver isso tudo. Eu tenho as informações. Vamos saber como foi o 7 de setembro aqui na cidade de Linhares. Põe no ar. O desfile oficial de 7 de setembro em Linhares foi marcado pela grande presença do público. Os organizadores estimaram, em 20 mil pessoas, o número de presentes ao longo da avenida Genésio Garcia Durão, uma das maiores do bairro Três Barras. Foi a primeira grande oportunidade de uma cidade do norte do Espírito Santo abrigar o desfile oficial Capsaba. Antes do desfile começar, chamou a atenção o aparato de segurança, antes de chegar na avenida. Eu mesmo registrei o trabalho policial em um dos bloqueios montados na chegada de Linhares. Eu estou na BR-101, que margeia também a avenida Samuel Batista Cruz, principal acesso da cidade de Linhares. Dá só uma olhada que estão espalhadas viaturas em diversos pontos. Veja a presença da polícia militar. Há vários pontos, inclusive, de isolamento. Do outro lado, a gente pode perceber, inclusive, mais policiais e a presença da polícia rodoviária federal. O aparato de segurança é, de fato, bem grande. Chegando na avenida, dava para ver a expectativa no rosto de cada pessoa. Antes da festa começar, o governador Paulo Artunghi falou da iniciativa com satisfação. Olha, está superando as expectativas. Está linda a festa, uma participação extraordinária. Eu acho que tudo de bom. Essa ideia de fazer o 7 de setembro, essa grande festa nacional itinerante no Espírito Santo, eu acho que deu certo, veio para ficar. Algumas homenagens foram feitas até com a entrega de medalhas. Eu também registrei esse momento. Vamos mostrar agora uma das cerimônias programadas aqui para a região, que é exatamente a entrega de medalhas para ex-combatentes. O que está acontecendo agora, dá só uma olhada. Pelo governador do estado do Espírito Santo, o prefeito da cidade de Querindo Zanon também, é parte dessa programação festiva de 7 de setembro. No desfile, os primeiros a se apresentarem foram as Forças de Segurança. Carros antigos do Corpo de Bombeiros fizeram muitos se reportarem ao passado da instituição. A polícia militar desfilou viaturas e homens mostrando força e determinação. A polícia civil não ficou atrás. Foi para a avenida com carros, armas e seus atuais combatentes. André Garcia, secretário de Segurança, afirmou que a ideia de mostrar tudo isso para o Norte Capsaba é inovadora e bem aceita por todos. O governo, desde o início, tem aumentado, possibilitado que isso aconteça em vários municípios do estado e não fique concentrado apenas a nossa capital. E a gente vê isso resultado. Povo feliz, sentimento patriótico, de amor pelo nosso país, porque nós precisamos disso, especialmente nos dias que nós estamos vivendo hoje. Por falar em força, o público pôde ver um pouco, com grande expectativa, do que tem de melhor a marinha, o exército e a aeronáutica. Mas um dos grandes momentos do 7 de setembro foi mesmo a apresentação dos municípios envolvidos. Nove no total entraram na avenida mostrando suas principais potencialidades. Pena que tudo isso tinha hora para acabar. Esta talvez pode ser considerada a avenida do 7 de setembro, uma das ruas principais aqui do bairro Três Barras. 8 de setembro. Dia depois do 7 de setembro, dia de desmontar uma estrutura que ficou lotada de moradores. Eram linharenses, ribanenses, soretamenses, que viveram um momento importante de civismo. Aliás, recuperação de um civismo adormecido. O público aqui foi muito comemorado pelas autoridades. E lembrar, 7 de setembro vai estar na cabeça de muita gente. E que pena que acabou. Gente, retoma essas últimas imagens para mim que mostram as forças de segurança. Por gentileza. Doutor Osvaldo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. 7 de setembro foi na avenida, foi em casa, como é que foi? Fui à avenida e prestigiei lá o evento. Que coisa boa. Em êxtase, né? Esse jornalista está em êxtase. Mas eu quero mostrar. As forças de segurança mostraram que nós temos sim uma grande estrutura. É claro que se a estrutura física, doutor Osvaldo, de repente, ela é uma estrutura física que precisa ser reformada, às vezes. Nós temos essa imagem que nos traz uma sensação de que a segurança pode funcionar melhor dentro daquilo que foi mostrado na avenida. Fica isso para o senhor também? Com certeza, né, José? Há muito tempo a gente não vê uma parada de 7 de setembro tão glamourosa como vimos ontem, né? E, realmente, a população, ela fala, pô, tem jeito. Nós temos aí a segurança. A questão é de gerenciamento. Que as estruturas existem, Oséias. Elas existem. Agora, se estão funcionando bem, é que existe um questionamento a respeito disso. Mas isso é fantástico. Isso deve servir de estímulo para que a população exerça a sua cidadania, Oséias. Isso nada mais é do que uma injeção de ânimo para a população. De um lado, a gente vê aí a questão da corrupção e, do outro lado, a gente vê essa organização das Forças Armadas aí. A próxima pergunta era exatamente sobre isso aí. Para a gente fechar esse bloco, viu, Edição? O senhor acha que esse tipo de evento aqui na cidade, que reuniu esse número que eu acho extraordinário de cerca de 20 mil pessoas, pode deixar as imagens todas rolando? Esse número extraordinário de 20 mil pessoas. Isso recupera o civismo, talvez, como eu disse até na matéria, meio que adormecido? É uma esperança, Oséias. Essas pessoas, essas 20 mil pessoas que lá foram, não foram ver só apenas o desfile, propriamente dito. Foi ver a questão da estrutura, como é que está. Será que essa estrutura ainda existia? Eu acho que a pessoa foi lá mais para tirar a prova dos nove. Vem cá, as nossas Forças Armáticas... Pois é, essa estrutura, ela existe ou ela já está em frangalhos? E nós vimos que existe, Oséias. O problema é organizacional. Renovou nossas esperanças, então. Sim, Oséias. Pelo menos, pelo menos, nos estimula a não desistir. Não podemos desistir. Nós temos que tentar cada vez mais e gritarmos mesmo, falarmos mesmo, para ver se os nossos governantes nos escutam. Muito bem. Gente, pode voltar aqui para mim. Obrigado, doutor Oswaldo. Eu vou voltar daqui a pouco, trazendo informações sobre aquele roubo de 300 sacas de café. Nós vamos trazer agora imagens exclusivas e o depoimento da única pessoa que acabou sendo presa e ficou presa. Daqui a pouco eu tenho essas informações no Ronda. Você não pode perder. Perguntei agora há pouco, você gostou do desfile de 7 de setembro? E aí nós aproveitamos para fazer aqui uma enquetezinha, né? Até agora a grande maioria disse o seguinte, eu gostei e gostaria que tivesse de novo. Não vou ter como mostrar os números exatos, mas a maioria dizendo isso, isso é fantástico. É muito bom. O povo de Linhares realmente entendeu a ideia do 7 de setembro, sair da grande vitória e vir aqui para a nossa região. Isso é muito bom. Gente, vamos falar daquele roubo de 300 sacas de café que movimentou a polícia nesta semana? Hoje nós vamos trazer o relato do homem que foi preso. Ele já está em uma penitenciária aqui da região. A polícia voltou a fazer alertas para aqueles que têm café estocado para possíveis ações de ladrões. Põe no ar. Enquanto a polícia finaliza o inquérito sobre o roubo de uma carga de café em Linhares, o único preso deste caso já está na penitenciária aguardando desenrolar desta situação. O delegado que preside o inquérito, Walter Emilino Barcelos, acredita que pode ser um trabalho bem demorado, porque outros envolvidos no roubo das 300 sacas no interior da cidade podem aparecer em investigações. Pelos levantamentos que nós estamos fazendo, não encerramos as investigações ainda, nós vamos chegar aos demais participantes, que a gente sabe com a quadrilha que cada um tem a sua conduta específica. Um vai furtar, outro vai fazer, outro vai praticar o comércio do produto. Nós chegamos nos primeiros levantamentos que várias outras sacas de café haviam sido vendidas por eles, e também em pimenta. Então acreditamos nós que faça parte dos furtos que ocorreram aqui na região. Márcio Mai, único preso até agora, tinha a função de emitir guias de notas do café roubado de acordo com a polícia. No ato de sua prisão, ele aparentava estar tranquilo, e até conversou com a reportagem de um site do município. Um funcionário que era lá pra mim, pegou o número, me ligou, perguntou se eu guiava um café, que ele me dava uma porcentagem de 10%. Aí eles pegaram e batiam lá pra mim. Foi duas coisas, cada vez passada e essa agora. Eu pegava e encarregava de vender, e aí vendei, entendeu? E o dinheiro eu deixava lá na roça, marcava um lugar e ia lá e pegava. Nunca cheguei a ver isso. Quantas sacas foram? Se eu me engano agora veio, 209, tá, eu acho. 220, né? E a arma, você tá... A arma eu sempre tive ela, que eu morava lá na roça, lá, então... Você tem porte? Não, não tem nada. É um... acho que tem um ano, não tem um ano não que eu comprei essa arma. Foi uma das maiores apreensões e sacas de café roubadas feitas nos últimos meses. A ação criminosa levou a polícia a fazer uma alerta para os demais produtores que têm café estocado. Infelizmente, o furto não teria êxito se não tivesse quem receptasse esses valores. Infelizmente, esses furtos caem na mão de pessoas que também praticam o comércio de café. Se ele sabe que aquele cara que tá vendendo não tem condições de produzir 200, 300 sacas, ele tem que suspeitar da origem. Sabe que, com certeza, é de origem ilícita. E sabendo que houve um furto na região e aquele cara que não produz está vendendo para você o volume considerável, ele tem que suspeitar. E, se possível, nos participar. Mas, infelizmente, eles tentam adquirir. Às vezes, alguns compram até pelo valor de mercado. Mas é algo que se chamar a atenção. Se você não produz, como é que você tem para vender? É aquela história, é o barato que sai caro. Tem gente que diz assim, ó, tem um vizinho vendendo umas sacas. Negócio baratinho, coisa pouca. Vou lá e vou comprar dele e vou me dar bem na vida. Tá vendo, né? Lê do engano. Não é assim que vai acontecer. Muito pelo contrário. O receptador, aquele que compra o produto de furto ou roubo, ele também comete crime. É isso, é pra isso que o delegado tá chamando a atenção. Gente, o Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos na próxima segunda. E eu vou estar aqui. Se o nosso sublime Deus assim permitir, esperando por você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.